Olá, nesta aula vamos começar o nosso estudo sobre sistemas lineares, ou seja, vamos obter métodos numéricos para fazer resolução de sistemas lineares. Então, a partir de agora estaremos interessados nesse tipo de problema, que vocês já devem ter encontrado em momentos anteriores, que é a resolução de um sistema linear. Então, um sistema linear tem essa forma, no caso aqui são m equações a n incógnitas e estamos interessados em métodos para solucioná-lo. Nos próximos dois vídeos vamos fazer uma revisão rápida sobre sistemas lineares, mas aí num caráter mais algébrico, num caráter mais teórico. Então, eu vou deixar na sequência, são dois vídeos sobre sistemas lineares. Na verdade, foi um curso, foi uma aula que eu dei para a disciplina de geometria analítica e álgebra linear, mas acho interessante deixar aqui como uma revisão para a gente, tudo bem?